Oi, migues! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lê e seja bem-vinda ao meu canal. Nós mulheres temos que se virar nos 30, não é mesmo? Eu, por exemplo, trabalho fora, sou esposa, dona de casa e ainda tenho que arrumar tempo para me cuidar, fazer academia, fazer minhas refeições e outras coisas e tudo isso eu tenho que encaixar no meu dia. Bom, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho dos meus horários. Eu e o meu esposo temos um bistrô e nós trabalhamos de segunda a sábado, das 19h até a meia-noite. Mas eu saio de casa às 17h30 e saio do restaurante mais de meia-noite. Ou seja, eu só tenho a parte da manhã e um pouco da parte da tarde para poder fazer todas essas coisas, conseguir encaixar no meu horário e eu não deixar de fazer nada. Então, a dica que eu quero dar hoje aqui para vocês é como eu organizo a minha casa. Eu deixo sempre a minha casa organizada, sem perder tempo, até porque eu não gosto de perder tempo e também não gosto de ver minha casa bagunçada. Eu organizo a minha casa todos os dias em apenas 30 minutos. Mas como assim vai organizar a casa em 30 minutos? Como que eu faço isso? Primeiro, eu não faço faxina em um dia só. Eu não tiro um dia da semana, como antes eu fazia, para fazer a faxina geral. Eu pegava o meu dia de folga e aquele dia de folga eu ia fazer faxina na minha casa. E aí eu fazia faxina geral, lavava roupa, passava roupa e isso me deixava estressada e eu perdia o meu dia, a minha folga para descansar. Eu ia fazer faxina. Eu aprendi que fazendo um pouquinho todos os dias, eu consigo manter a minha casa sempre limpinha, cheirosa e organizada. Qual é a estratégia que eu uso? Uma vez por semana eu dou uma faxina geral em um cômodo da casa. Mas é aquela faxina geral mesmo. Durante a semana eu vou mantendo essa casa sempre organizada. Bom gente, então chega de falação e vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês o que eu faço na manutenção, tá? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a manutenção que eu dou todos os dias na minha casa. Primeiro de tudo, eu deixo a luz do dia entrar no meu quarto. Então eu abro a janela para ventilar bem, não arrumo a cama ainda, deixo assim para poder arejar bem os lençóis, vou limpar os banheiros, depois eu volto e termino a arrumação da cama. Passo o produto no vaso, deixo agindo. Este produto é aquele produto famoso, mas vocês podem estar fazendo uma misturinha caseira e deixar no banheiro para poder facilitar a limpeza, com cloro, desinfetante, um pouco de detergente e deixa no cantinho aí, assim na hora de fazer a limpeza você já tem na mão. Eu uso papel toalha, não uso paninho. O papel toalha me facilita muito, eu uso, limpo tudo aí, já descarto. Tá pronto. Então eu passo um produtinho cheiroso em todo o vaso, descarto o papel, já recolho o lixo e troco o saquinho. Pego um outro papel, coloco o produto, o produto é do seu agrado, eu uso esse porque eu gosto do cheirinho dele, então eu passo em toda a pia, dentro da cuba, no espelho, volto para o vaso e passo a vassoura para tirar o produto da descarga e está tudo certo. Aproveito e já tiro o tapete, dou uma varridinha, caso tenha alguns fios de cabelo, pelo pelo, então é isso. Dobro as toalhas e tá ok. Tá organizado e rápido. Vou para o outro banheiro. O outro banheiro é a mesma coisa. Eu faço o mesmo processo que eu fiz no anterior. Tá vendo que o meu papel toalha tá ali, ó. Eu já deixo no banheiro que é para poder facilitar. Feito isso, eu volto para o quarto. Tiro os lençóis, os travesseiros, passo uma água de lençóis em toda a cama, estico bem o lençol para ficar bem esticadinha, bem retinha e aí sim eu começo a arrumação da cama. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês não tiverem essa água de lençóis, vocês podem estar fazendo também com um pouquinho de amaciante, álcool e água. Eu não uso o amaciante azul porque eu não gosto do cheiro dele. Eu acho que fica muito a cara de amaciante. Outra coisa também é que eu não gosto de edredom estampado. Eu tenho esse edredom, então o que eu faço? Eu coloco esse cobre-leito cinza para poder combinar com a decoração do meu quarto, que a cortina ela é branca com cinza. Quando o edredom é estampado, eu coloco um cobre-leito e tá tudo certo. Na hora de dormir, eu tiro o cobre-leito e durmo com o meu edredom. Dou uma varredinha no tapete, varro todo o quarto, borrifo água de lençóis em todo o quarto, nas cortinas, nos lençóis, nos tapetes e tá tudo certo. Prontinho o quarto. Cheirosinho e limpinho, do jeito que eu gosto. Vou para o próximo quarto. Este quarto tem essa cama. Essa cama, quando alguém vem pra cá, dorme neste quarto. Mas o meu esposo usa esse quarto para trabalhar, fazer pagamentos, administração do restaurante. Então não suja muito. Então é só organizar mesmo, tirar algumas coisinhas que estão fora do lugar, dar uma varridinha e tá tudo certo. Vou para o outro quarto. Este quarto é o meu quarto onde eu me arrumo, eu me maquio, eu faço minhas orações, meu devocional todas as manhãs. Eu faço meu aeróbico aqui no aparelho elíptico. Então é só dar uma varridinha, colocar as coisas no lugar e tá tudo certo. Agora eu vou para a parte da varanda. A sacada eu tenho que fazer todos os dias, de domingo a domingo. Por quê? Porque eu tenho dois gatinhos e eles usam a caixinha de areia deles e eu tenho que limpar a caixinha de areia todos os dias. Até porque se eu não limpar, eles não usam, eles ficam atrás de mim. Enquanto eu não limpar a caixinha, eles não me deixam em paz. O Max só estava esperando eu limpar a caixinha para poder ir lá fazer o xixizinho dele. Aí eu dou uma varridinha, tiro toda a terra, troco a aguinha deles e pronto. Nada mais que isso. Vou para a próxima etapa, a minha sala. Primeiro de tudo, passo aquela aguinha de lençóis em todo o tapete, borrifo bem e dou uma varrida. Detalhe, estou sem o aspirador de pó, então vai na vassoura mesmo. Mas é muito bom. Quando o tapete está úmido, a vassoura tira tudo o que tiver no tapete, todo o pelo. E eu tenho dois gatinhos, então não tem como. Isso eu tenho que fazer todos os dias. Coloca as almofadas no lugar, organiza no sofá, porque almofadas espalhadas dá a impressão de que a casa está bagunçada. Agora eu vou para a próxima etapa, que é a sala de jantar. Isso também eu tenho que fazer todos os dias no vidro da mesa, para tirar marquinhas de dedos e algum pozinho. Então, isso todos os dias eu faço. Afasto as cadeiras, não preciso subir as cadeiras, porque eu só faço isso quando eu vou fazer a faxina ou quando eu vou passar pano. Uma vez por semana eu passo pano em toda a sala. Hoje é só varrer mesmo, colocar tudo de volta no lugar e está pronto. Vamos para a próxima etapa, que é a cozinha. A cozinha, eu tenho uma vantagem, que meu esposo acorda e vai fazer café. Então, ele já aproveita e lava a louça da noite anterior. Então, eu só finalizo a pia, que é o quê? Passando um produtinho ali no azulejo e na bancada, porque eu gosto do cheirinho. Então, eu gosto de casa cheirosa, eu passo cheirinho em tudo, gente. Eu tenho que passar algum produto com cheiro. Daí, eu limpo o meu fogão também, já dou uma geralzinha ali no fogão. Dou também uma varrida no chão, tiro o lixo. Já aproveito e troco o lixo também, o saquinho do lixo. Dou a varrida na cozinha. A cozinha é o lugar que, às vezes, precisa de mais atenção. Então, eu sempre estou passando pano, mas hoje é só varrer mesmo, porque eu quero mostrar para vocês o que eu faço realmente durante a semana, né? A manutenção é essa. Eu não fico passando pano na casa todos os dias. Então, eu varro a cozinha, tiver alguma roupa no varal, eu retiro. E está pronto, gente. É isso aí. Casa limpinha, cheirosa, sem esforço, tudo no lugar. Essa é a minha organização diária. Eu faço isso de segunda a sábado. Exatamente os dias que eu trabalho. De segunda a sábado. Domingo é para eu descansar, passear com meu esposo, ficar relax, de boa, tomar meu sol. É isso que eu faço no domingo, porque é o único dia que eu tenho de folga. Por que eu vou ficar me matando? Se você gostou desse vídeo, além de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilha com a amiga e conta aqui nos comentários o que você faz, se você faz desse jeito, se o seu jeito de organizar é de um outro jeito, se dá certo, eu gostaria de saber. Ah, e eu aceito também sugestões. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu estou aberta às sugestões de vocês, ok? Me falem do que vocês querem que eu falo, o que eu trago aqui nos vídeos, que isso vai me ajudar muito a colocar conteúdos que vocês realmente gostam. Um beijo, amigues! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!